Sorria, você está sendo amado. No dia de hoje, ame. Amar é sentir no peito a felicidade, é sentir no corpo o calor de um abraço, é ter um sentimento por qual devo a lutar. No dia de hoje, sonhe. Paulo Coelho diz que o mundo está nas mãos daqueles que têm a coragem de sonhar e também de correr o risco em viver os seus sonhos. Hoje, viva intensamente cada momento. A vida é surpreendente e sempre guarda o melhor para nós. Então, ao invés de murmurar, agradeça. Porque, mesmo que não faça sentido agora, mais tarde você irá ver que foi o melhor para você e sua vida. Tenha sempre amor batendo em seu coração. Ótimo dia para você!